Música Nós trabalhamos aqui ouvindo a população do nosso estado do Mato Grosso do Sul, colocando em prática aquilo que deseja a população, construindo, elaborando as ideias, talvez e muitas vezes transformando em projeto de leis, para que a gente possa atender os anseios da população. E é assim que nós construímos a nossa trajetória política e também as matérias, os projetos a serem votados pela Casa de Leis, a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul. Sempre ouvindo os desejos da população. É assim que eu me pauto, trabalho nesse sentido. Ouvindo a população e tentando colaborar com o desenvolvimento do estado, ouvindo o que a população deseja. Música Música